Vocês sabem, né gente, que chibiu ele é enrechado com caneco. Uma vez chibiu pra tirar onda com caneco, disse Ô caneco, por que é que tu como banana e passa o dia todo e se peidando? Aí caneco disse, eu vou lascar ela agora. Caneco, disse, ô chibiu, e por que é que tu gosta de beber leite, mas toda vez que tu bebe, tu vomita e passa o dia todinho com o nariz escorrendo? Hein? Oh, que bom. Gente, na minha cidade, eu sou chamado de mangote, porque desgoto em grandes profundidades e só paro quando tiro até a última gota e deixo o cliente totalmente satisfeito. Oh, que bom. Gente, vocês não sabem um remédio melhor pra dor de barriga, não? Meu amigo me ensinou um remédio, mas eu achei esse remédio dele meio estranho, hein? Ele disse que era bom eu tomar o chá do pau baibado, abafado na fulô da goiabeira. Que remédio estranho, hein? Onde é que eu vou arrumar pau baibado e fulô de goiabeira num tempo desse? Olha a seca que tá. Gente, eu fui convidado pra um churrasco lá na fazenda Melo Rego, lá vizinha Três Cocos, pegada de melo pau lá. Agora o churrasco vai dar na cara lá, igual papeira.